Despacito, quero respirar de coisa despacito, terra quente fica aqui Oi, tudo certo? Nesse começo de vídeo eu quero dizer pra você aí Que entre hoje e amanhã eu vou soltar um gift card de 10 dólares lá no meu Instagram Então se você ainda não me segue, tá esperando o que, mulhercote? Eu vou postar e o dedo rápido no gatilho vai levar, é claro, 1.200 gemas pra casa Mas vamos começar falando de um assunto sério Quem deixar o like agora nesse vídeo, mas tem que ser agora Vai ganhar uma carta lendária grátis do baú de madeira Lua seu louco Ainda não é inscrito no canal? Nossa eu já cansei de falar isso, sério, tá esperando o que? Apertar no botão de inscrever, aperta, 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 aperta Fala galera, bem vindos a mais um vídeo no canal Clash War Na parada Daquele jeito Já deixa aí nos comentários Qual é a sua carta lendária favorita Deixa aí, deixa aí, deixa aí agora Vai, 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 comenta, comenta Qual é a sua carta lendária favorita A minha carta lendária favorita é o mineiro Só que ultimamente eu não tô usando muitas lendárias no meu deck Só que hoje eu vou mostrar pra vocês Uma batalha que olha O inimigo já passou dos 6 mil troféus galera E quando ele me encontrou Ele começou a me zoar Vocês vão ver Ele começou jogando uma bola de fogo na minha torre do rei E dando gargalhadas Então sem mais Mi, mi, mi Bora pro game E tamo aqui no jogo galera Vocês tão vendo que eu ainda nem coloquei meu baú lendário pra abrir Pois é, esse baú lendário aqui é meu xodozinho Eu quero muito que tenha bruxa sombria nele Que eu tô quase conseguindo deixar ela nível 3 E bruxa sombria nível 3 vai ficar OP Bora abrir esses dois baús grátis que eu tenho No estilo Dali Porque, já pensou Eu quero muito ganhar uma lendária num baú de madeira ao vivo Isso já aconteceu muitas vezes comigo Só que infelizmente nenhuma ao vivo Então bora mostrar essa batalha pra vocês Hoje cedo eu já fiz várias batalhas Perdi algumas Perdi várias na verdade Ganhei algumas também No estilo clarou bem Chegou até a rimar Pegue a pipoca e analisa cada detalhe Vocês tão vendo que esse jogador era um nível 13 Ele começa já mandando gargalhadas E ele vai jogar bola de fogo na minha torre do rei Quando eu vi isso eu não tive outra escolha A não ser jogar as 3 mosqueteiras Olha só o nível de se achisse Se achisse Eu acho que essa palavra nem existe O cara se achou demais Começou jogando bola de fogo na minha torre do rei É porque já tinha certeza que ia vencer Tinha certeza que ia levar as 3 coroas pra casa Jogou um zap no estilo desesperado Só que o deck dele é um deck bem OP contra o meu deck Pelo fato de ter bola de fogo E pelo fato de ter várias cartas níveis máximo E carta nível máximo fica muito difícil segurar Tá certo que eu também tenho algumas cartas nível máximo no meu deck Só que meu deck galera Não tem lendária nível 4 Olha só o que ele acabou de jogar Isso mesmo Um lava round nível 4 Eu tava ali estreando meu coletor nível 10 Estreando não, porque eu estreei ao vivo junto com vocês Inclusive se você ainda não viu o vídeo que eu fiz A estreia desse coletor nível 10 em campo de batalha Tô deixando aqui na descrição E olha só o combo pesado que ele vai entrar agora Balão nível 8 Dragão nível 8 Quartas épicas vão só até o nível 8 Joguei meu espírito de fogo junto com arqueiras Só que não vai ser suficiente Olha que combo pesado Ainda mais jogando bola de fogo Só que eu não me intimidei Minha P.E.K.K.A. tá indo rebolando Só que infelizmente a P.E.K.K.A. é atraída por esqueletos Essa é uma das coisas que eu mais odeio na P.E.K.K.A. É porque ela tá com até esqueleto que tem um cocôzinho de vida Por que que tu faz isso P.E.K.K.A? Joguei os bárbaros do outro lado Porque eu pensei que ele iria ter a bola de fogo Só que agora eu tô vendo que ele não tinha ainda Só que eu mandei bem porque meus bárbaros Vão fazer o trabalho sujo E vão levar bem na boca E agora vai entrar no dobro de elixir Vocês não tem ideia do que vai acontecer Essa batalha de longe foi uma das batalhas mais épicas Que eu já batalhei Porque o jogador já passou dos 6 mil troféus Era um jogador muito confiante Só que ele acabou sentando na graxa Vocês viram pelo título do vídeo Eu vou conseguir levar essa partida no último segundo Acredite se quiser Tentei eliminar aquele coletor de elixir Jogando Goblin Jogando Espírito de Fogo Tirei um pouco de dano Só que olha esse balão nível 8 Não tem o que fazer Quando ele morre ele já termina de levar a torre Balão nível 8 é muito apelante galera Cartas épicas no nível 8 são apelantes São o nível máximo Agora eu jogo a minha P.E.K.K.A com esperança 14, 13, 12 segundos E agora a luta contra o tempo começa 8 segundos Eu já tinha perdido as duas coroas 4 segundos 3 segundos Ele jogou bola de fogo desesperado No último segundo A minha P.E.K.K.A rachou ele no meio E pelo fato de ele começar a partida Mano um risada e jogando bola de fogo Eu mandei aquele chorinho Só pra dar aquela provocada Tem que ter Tem que ter aquele chorinho baixado E pro vídeo não ficar em apenas um replay Bora fazer uma batalha ao vivo Aqui na casa dos 5.100 Truths Batalhar Tô usando meu deck certo Porque eu não tô jogando grande desafio Então eu tenho a certeza Nem fui conferir Porque a gente já sabe Encontramos um inimigo nível 12 Do clã nova I-Canada Vocês sabem que a família nova Representa o Clash Royale Mundialmente no topo em cada país Então eu não posso dar bobeira Porque esse cara joga bem Tem muitos jogadores empilhados Aqui nessa mesma quantidade de troféus E isso dificulta muito o push Porque todos os jogadores Quase tem tropas nível máximo E a gente começa Estripando esse gigante real E eu vou jogar o Espírito de Fogo Pra levar esses servos Vai, leva os servos Boa Levamos os servos Estamos com um coletor de elixir em campo Vou jogar Goblins, galera E Arqueira Só pra girar E eu conseguir jogar mais um coletor de elixir em campo Vamos ver o que ele vai fazer pra segurar Interessante Ele tem fornalha Esse deck É um deck Que o meu deck se beneficia Nossa, falei tanto deck agora Que a minha cabeça chegou a explodir E Suarqueira nível 13 Já levamos a fornalha dele nível 10 Isso Ele já gastou relâmpago Isso mostra que ele não tem bola de fogo Sou eu bola de fogo O calor tá de matar Já joguei a minha P.E.K.K.A. E ela vai rachar O teu centro de vila Nossa, centro de vila Tô até pensando no Clash of Clans Olha só, não é seu maluco Se concentra Se concentra e não fala bosta Agora que ele jogou o relâmpago Eu posso jogar as três mosquiteiras Mandando duas atrás da P.E.K.K.A. Porque mereceu Ele já gastou o relâmpago Galera, ele não vai ter o que fazer Vou jogar agora espírito de fogo Pra caso ele jogue os bárbaros Nossa, mandei demais Mandei demais Obrigado 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 Mas ainda não vou conseguir levar a torre dele Eu tenho que conseguir Vai P.E.K.K.A. Vai P.E.K.K.A. Isso, P.E.K.K.A. Só mais uma Na boca Chorinho Chorinho Temos 15 pessoas 13 pessoas A galera viu que eu levei Já tá saindo da partida Como assim? Bora jogar mais um coletor de elixir em campo E eu não vou fazer nada Pra parar essa fornalha Porque ela já tá com bem pouco HP A minha torre da direita Tá bem prejudicada Só que se ele jogar o gigante real Já vou ficar com a P.E.K.K.A. Aqui na manga Vai Joga o gigante real Isso Jogou o gigante real Vou jogar a P.E.K.K.A. Bem aqui E como eu sei Que ele tem o relâmpago Eu vou jogar os bárbaros Bem aqui recuado Quando os bárbaros Estiverem Vou falar no português correto Chegando perto da ponte Eu vou jogar Minhas três moqueteiras Bem agora Como você vai ter coragem De jogar o relâmpago Não, não Nossa Ele jogou o relâmpago E todas as minhas três moqueteiras Estão vivas Que alegria Segunda coroa agora Muito bom Muito bom Chorinho Chorinho Tem que ter Dois chorinhos Três, quatro, cinco, cinco Risada E mais um coletor De elixir em campo Vamos jogar os nossos bárbaros E vamos ver se a gente vai conseguir As três coroas Vamos ver se ele vai deixar Dez segundos Nove Bora jogar um tronco Eu ainda nem joguei o tronco Em campo de batalha Troquei o tronco pelo zap O tronco está saindo muito top Três coroas Bem na cabeça Ele mandou um bom jogo Bora mandar um bom jogo também Não podemos desmerecer o inimigo Bora ver qual é o recorde Desse jogador Para saber se a gente estava batalhando Com um jogador muito top Vamos ver aqui Cinco mil quatrocentos e nove Na última temporada É É um recorde top É um recorde De se orgulhar Lula seu noob E tamo junto galera Espero realmente Que tenham se divertido Comigo nesse vídeo E espero também Que esse vídeo Agregue conhecimento Para vocês aí Que gostam de subir troféus Até o infinito E além Estilo Buzz Lightyear Quem assiste canal Clash War É foda Não sai desse vídeo Sem deixar um like Eu nunca te pedi um like Sério Eu nunca te pedi um like Na verdade Eu já pedi muito like Ai não Não Eu já pedi muito like Bora curtir Esse sabadão Dia lindo É nois Falou Tamo junto Gang Fuuuui